Você já se perguntou por que você tem esses comportamentos? Por que você repete alguns padrões de comportamento na sua vida? É sobre isso que o programa Vivências vai tratar hoje. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje é feriado, não é? E aí, o que você fez do seu feriado? Como que você organizou o seu feriado? O que você tem feito? Você está bem? Espero que você esteja bem. E eu estou muito feliz de estarmos aqui no nosso encontro semanal novamente. Trocando experiências, construindo conhecimento e trocando vivências com vocês. E a ideia e proposta mesmo do programa é trazer as vivências. O que acontece aí na sua casa, o que acontece na minha casa, o que acontece com os meus pacientes, com a minha roda de amigos. E trazendo um pouco de esclarecimento psicológico dentro desses contextos. E hoje, eu separei uma reflexão para fazer com você sobre padrões de comportamento. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo para mim, Ai Ana, eu tenho os mesmos comportamentos que minha mãe. E principalmente, eu acabo fazendo as coisas que eu não gostava que ela fazia. E eu não sei o que eu faço com isso. E eu fico chateada. Enfim, a gente trabalhou um pouquinho desse contexto e dessa demanda nesse dia. E isso mexeu muito comigo, gente. Porque eu também tenho muitos comportamentos da minha mãe. Eu sou muito parecida com ela. E trago até o apelido dela aí no nosso seio familiar. E tudo isso tem uma resposta. E tudo isso tem uma explicação, um olhar psicológico. Tem várias teorias da psicologia que trabalham isso. E a minha ideia aqui é trazer uma visão bem geral e bem... Tem isso comum para você entender essa reprodução de comportamento que a gente faz. E como que a gente pode lidar com isso através da base e da linha que eu trabalho da terapia cognitivo-comportamental. Tá bom? Bom, nós reproduzimos comportamentos. Existe uma teoria da psicologia, uma abordagem da psicologia, que fala sobre heranças transgeracionais. Você vai ouvir falar sobre isso em vários lugares. E nada mais é do que são essas heranças de gerações em gerações que a gente vai trazendo. De legados, de comportamento, de valores, de visão de mundo. Lembra que eu falei para vocês da tríade cognitiva. Como eu me vejo, como eu vejo o outro e o mundo e como eu vejo o futuro. É uma tríade que a terapia cognitivo-comportamental trabalha nessa percepção de nós mesmos pertencentes a um grupo inserido num contexto social. Então é importante a gente entender que essa visão de si mesmo, das relações e do futuro, a gente constrói no primeiro grupo que a gente pertence, que é o grupo familiar. Seja esse composto aí por grupo familiar com sanguíneo, ou afetivo, ou por cuidadores. Então a gente vai desenvolvendo esse olhar de si mesmo, do outro, do mundo e do futuro, dentro desse grupo. E também a gente desenvolve valores, a gente desenvolve comportamentos, jeito de ser, jeito de falar. É muito interessante todo esse processo da dinâmica familiar que acontece. Por isso que nós que estamos inseridos na família, temos os nossos filhos, a gente precisa entender a profundidade e do impacto que a gente pode causar na vida dessas crianças e das pessoas que estão à nossa volta. O quanto que a gente pode impactar e imprimir um comportamento ou imprimir uma crença e isso se desenvolver, se desenrolar ao longo da vida. Então a reprodução de comportamento está dentro desse contexto. E é interessante você entender que nós nos formamos enquanto pessoas, a nossa personalidade, por uma herança genética e por um ambiente onde a gente está inserido. Então esse ambiente que a gente está inserido, ele tem o poder de nos mostrar que o mundo é dessa forma, ele tem o poder de nos mostrar que esse comportamento é o correto. Vou te dar um exemplo. Se a gente está inserido num contexto violento e essa violência, de qualquer âmbito que seja, ela é persistente, ela é recorrente, o que acontece? As crianças que vão nascendo nesse contexto vão normalizando isso na sua mente e elas podem produzir e reproduzir esse comportamento nos outros ambientes. Então quando a gente vai avaliar alguém, uma pessoa, a gente precisa avaliar essa pessoa e também a história de vida dela, o contexto que essa pessoa foi concebida ou então onde ela foi criada. Quais foram as influências que ela teve de valores subjetivos, de valores sociais, de valores religiosos, de comportamentos, de valores sociais, porque a tendência de reproduzir isso é muito grande. E por que a gente acaba reproduzindo alguns comportamentos que a gente não gosta? Ai meu Deus, a minha mãe, ela sempre, sei lá, ficava nervosa em determinado contexto, em determinada situação e eu também fico nervosa nesse contexto, nessa situação. Porque aquilo que a gente não gosta parece que ressalta os nossos olhos, né? A gente tem um investimento maior de afeto naquela memória e aí é aquilo que sobressai. Muitas coisas da sua mãe e da minha mãe que são legais, a gente também reproduz. Mas aquilo que não é legal parece que fica mais evidente pra gente por conta de um investimento maior de afeto nessa memória. Então, é natural nós reproduzirmos porque nós vamos aprendendo e aprendendo comportamentos, né? Comportamentos, valores, dinâmica. Muitas vezes também é muito interessante você perceber que quando você vai se relacionar com alguma pessoa amorosamente, afetivamente, você busca ali figuras parentais, você busca ali figuras que você teve aí na sua casa. Então, você acaba reproduzindo isso, né? Isso tem o seu lado bom, tem o seu lado que a gente precisa olhar e pensar em modificações de comportamento, mas o que eu quero trazer pra você é que isso acontece, isso é natural nas famílias, essa reprodução de comportamento e essa reprodução de valores e de percepções, né? Porque a gente foi criado dentro de um ambiente onde foi mostrado pra gente, igual eu falei no último, vivências que o céu é azul, então a gente vai acreditar que o céu é azul. Então, sabe na empresa, um dos comportamentos da empresa, isso é legal você saber, organizacionais que a gente, geralmente, o pessoal do RH acaba intervindo, é nessa fala de ah, eu sempre fiz assim, ah, quando eu cheguei aqui na empresa, me passaram assim e é sempre feito dessa forma. Ah, mas por que você faz esse tipo de processo? Não sei, sempre foi assim, né? Que é uma reprodução de processos de comportamentos sem aquela análise crítica, né? Do por que eu tô fazendo isso, isso tá certo mesmo, eu preciso contextualizar isso, eu preciso mudar isso de alguma forma. E aí, dentro do contexto organizacional, o que as pessoas fazem? Vamos rever os processos, vamos ver se isso tá fazendo sentido com a cultura da empresa, vamos ver se isso tá fazendo sentido com o andar aqui de todos os processos em paralelo, vamos ver se a gente tá tendo resultado desse processo, que às vezes foi implantado lá atrás, em 1900 bolinhas, né? E a gente tá reproduzindo sem nenhuma crítica. Então, dentro de um contexto organizacional, faz-se uma crítica àquele processo, um olhar praquilo lá, algumas mudanças contextuais praquilo. E dentro da nossa vida, da nossa história, da nossa família, a gente precisa fazer esses olhares, a gente precisa acolher. O que é acolher? É trazer pra perto, é entender, sabe? É não julgar, é não olhar com rancor aqueles comportamentos, é entender que nós aprendemos, assim, que nós fomos expostos a esse tipo de processo de comportamento. E entender se aquilo tá fazendo sentido para mim, hoje, no meu processo individual. Entender que eu sou uma pessoa além da minha dinâmica familiar, né? Que eu fui criado numa dinâmica familiar, né? Com todos os seus processos estabelecidos, com todo o contexto estabelecido, mas eu posso vir e criticar e trazer pra minha realidade, pra minha consciência, quem eu sou hoje no mundo que eu tô inserido, pra ver se aquilo vai fazer sentido pra mim ou não. Se de fato eu continuo com esse pensamento ou não, principalmente quando a gente já se deslocou dessa família original, quando a gente tá constituindo outra família, inclusive, né? Na terapia de casal, o que a gente faz? Porque eu atendo casal também. Na terapia de casal, a gente olha pra dinâmica familiar original, né? De origem ali de um e de outro. Por isso que na terapia de casal, a gente atende as pessoas individualmente, pra gente entender como foi formada essa visão na pessoa, pra que os dois se unam e consigam compartilhar e criar uma terceira visão. É a minha forma de ver, a forma de ver do meu marido, que a gente constitui a nossa forma de ver. E isso tem muito a ver com as influências que nós tivemos na nossa família original. O que eu quero trazer pra você? Tá tudo bem. Tá tudo bem as influências que você trouxe da sua família original. Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa importante, muitos valores importantes que sua família trouxe pra você. Tem alguns comportamentos ou até alguns valores que você discorda, é importante você pensar sobre isso. É importante a gente trazer pra nossa realidade familiar, pessoal, esse processo de análise crítica que a organização traz quando revêm os seus processos de trabalho. Então, a gente precisa rever os nossos processos individuais também. Eu preciso entender, por exemplo, o que eu estou fazendo e como eu estou me comportando, o quanto que isso parece ali com os meus pais. O quanto que isso tem a ver com a minha família, tem a ver com o jeito que a minha mãe me tratou e talvez eu esteja tratando o meu filho. O jeito que a minha avó tratou a minha mãe, que minha mãe me tratou, que eu estou tratando o meu filho. E isso, gente, a gente não precisa ir pra uma área mística. A gente precisa, com base na TCC, trazer a consciência, entender, racionalizar, sabe? Olhar, auto-observar e auto-monitorar, que são duas estratégias terapêuticas primordiais ali de base do autoconhecimento para que você entenda, entre em contato com o seu comportamento, avalie se aquilo faz parte de você mesmo, se é algo que você quer continuar fazendo, continuar se comportando, se faz sentido pra você ou se não. Muitas vezes a gente só reproduz. A gente vai reproduzindo os comportamentos sem crítica. E a gente precisa olhar pra isso porque muitas vezes o nosso comportamento ele acaba estartando em nós pensamentos, sentimentos, situações com as outras pessoas das quais nós não gostamos, das quais trazem problemas e prejuízos na nossa vida. Então a gente precisa olhar pra isso num processo de auto-observação, né? Eu sempre trago isso pra você porque, sabe quando o menos é mais? As pessoas falam isso, né? O menos é mais, fazer o feijão com arroz direitinho, sabe aqueles ditados que dizem que o fundamento muito bem estabelecido, sabe? O fundamento muito bem colocado, ele é a base pra muitas outras coisas. Auto-observação e auto-monitoramento dos seus comportamentos é a base pra você validar os seus comportamentos, reforçar e continuar os seus comportamentos ou avaliar se esses comportamentos te trazem prejuízo. E avaliar, Ana, Ana, não sei por que eu faço isso. Nós precisamos contextualizar. Nós precisamos entender que as coisas elas não surgem do nada, que existe uma história por trás. E às vezes é a sua história que você precisa acessar. Às vezes é a sua história que você precisa olhar de uma forma um pouquinho mais profunda porque é nela que estarão as respostas. Esses dias eu falei com uma pessoa e ela disse isso pra mim, Ana, eu preciso falar da minha história. Por pior que ela seja. E eu disse sim, por quê? Porque muitos dos nossos comportamentos, muitos dos nossos pensamentos automáticos, das nossas conclusões, das nossas percepções, são construídas ao longo da nossa história. Ao longo da nossa história. Então, se eu ouço lá desde pequenininha que você não vai dar certo com isso, sabe? Você não é boa nisso. Eu, de fato, vou acreditando nisso. Por quê? Porque são pessoas da minha dinâmica familiar e, geralmente, pessoas que têm um certo poder sobre mim, naquele sentido de ser, talvez, meus genitores, meus cuidadores. A gente tem essa relação e eu vou acreditando nisso e, acreditando nisso, eu desenvolvo comportamentos, pensamentos congruentes àquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu não sou boa, eu, de fato, vou me comportar dessa forma, validando aquilo que eu acredito. Não tem nada de místico, percebe? É uma construção, é um esquema que a gente constrói de situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, é muito importante nós evidenciarmos aquilo que nós somos mesmo, aquilo que as pessoas falam para nós ao nosso respeito. É importante a gente lembrar, nossa, como que era com a minha mãe? Como eram com o meu pai? Como que era da minha família? Como que é essa forma que eu falo, esse jeito meu, o jeito de eu cozinhar, o jeito que eu faço as coisas? Eu me lembro, gente, minha mãe era muito vaidosa e, em casa, ela se maquiava no banheiro e tal, tinha um espelhinho lá no banheiro, todas as maquiagens dela lá. E eu era pequenininha, eu me lembro que eu subia no bidê, acho que o povo mais novo não vai saber nem o que é bidê, né, gente? Eu subia no bidê e ficava com a mãozinha ali na pia, olhando a minha mãe se maquiar. E eu tinha muito prazer nisso, achava que a minha mãe era uma linda. Ela se maquiava, passava horas ali. E foi assim que eu aprendi, foi assim que eu faço, foi assim que eu faço. Até o jeito, às vezes, que eu passo algumas coisas no rosto, muito parecido do jeito dela, porque eu aprendi e eu reproduzi. A grande questão é, quando a gente aprende algo, que a gente percebe que não é legal. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, né? Nossos comportamentos vão ser bons, mas em alguns momentos, todos nós vamos errar. Todos nós vamos ter comportamentos que muitas vezes a gente nem queria ter. A gente falava, putz, nem acredito que eu fiz isso. Então a gente precisa avaliar, passar por um filtro na nossa vida. Então se você está tendo um comportamento hoje, você está fazendo algo que você percebe, que você não gosta ou então que alguém já te sinalizou que isso não é legal, tenta pensar, cara, de onde veio isso? Quando que eu comecei a fazer isso? Será que lá na minha família tinha alguém que fazia isso? Nossa, tinha minha mãe que fazia isso, tinha o meu pai que fazia isso, tinha uma tia minha que fazia igual. Nossa, por que eu estou fazendo isso? Questão, né? X da questão. E agora, Ana, o que eu faço? Como eu faço? A auto-observação, que você para e fala, bom, o que aconteceu hoje? O que eu fiz hoje? O que não foi legal? Como eu posso fazer diferente amanhã? A auto-observação te traz estratégias para você colocar em prática comportamentos novos, comportamentos diferentes. Então quando você se auto-observe e identifica, você vai para auto-monitoramento, que é o que? Você vai se comportar e você vai colocar estratégias dentro da semana agora de você se comportar diferente em determinada situação. A pausa que a gente aprende aqui, de dar uma pausa e respirar antes de você se comportar, antes de você reagir a alguma coisa, também é uma forma de você se auto-monitorar para fazer algo diferente do que você está acostumado. Preciso mudar o comportamento, então eu preciso ficar atenta a esse comportamento que eu quero mudar. E eu preciso começar a fazer pequenas mudanças, do mais fácil para o mais difícil, né? Pequenas metas para eu ir mudando o comportamento, porque aí eu vou me expondo a novas experiências, novas realidades, vou entrando em contato com isso, vou construindo novas realidades e vou aí implantando um novo comportamento. Vou mantendo isso e vou escrevendo uma nova história. Então, não é assim, ó. Não é místico, não é uma coisa rápida, é uma coisa de uma construção. Pensa que você foi com... Eu tenho 44 anos, foi construída 44 anos de um jeito e agora não que vai levar 44, né minha gente? Mas não vai levar um fim de semana, né? Vai levar um processo de autoconhecimento, auto-observação, auto-monitoramento e manutenção desse comportamento. Então, contextualize sempre os seus comportamentos, veja o que você quer mudar, veja onde começou isso na sua dinâmica, valide o que você tem de bom aí, de construção, e olhe para aquilo que você quer mudar. Entenda que nós temos essa reprodução de comportamento e essa herança de valores e de visões que a gente traz ao longo da nossa vida. Espero que você fique bem, que você olhe para você, que você reconstrua o que precisa ser reconstruído, que você mantenha o que pode ser mantido e que você, a cada dia, se encontre mais pleno, com maior autoconhecimento e com maior qualidade de vida. Quero te agradecer por estar aqui comigo, quero agradecer também, hoje eu estou com copinho, hoje eu estou com sede, já já tomo água. Quero agradecer a Via d'Água, distribuidora que está aqui conosco, sempre nos apoiando nesse programa e se você precisa da sua água, na sua casa, na sua empresa, manda um WhatsApp para o pessoal 998906724 que eles vão te atender com o maior amor e carinho. Obrigada por estar aqui e a gente se vê! e a gente se vê!